S10 High Country, tá? Mostrando pra vocês um pouco dos detalhes dela da frente, tá? Tem o nome Chevrolet e o abaixo cimbrinho da Chevrolet também. Lembra bastante a frente do Chevrolet colorado, né? Um Chevrolet de topo da Chevrolet. Mostrando pra vocês um pouco da traseira dela, muito bonita, tá? Temos aí só o res em LED, tá? Só o de ré e o de seta aqui não é em LED. Mostrando pra vocês os detalhes do retrovisor com rebatimento e maçaneta cromada. Santantano também muito bonito, mostrando pra vocês um pouco das rodas, tá? Diamantadas muito bonitas. Mostrando pra vocês agora a caçamba dela. Bem legal. Capacidade pra mil quilos. Mostrando pra vocês um pouco do interior dela, terracota. Um marrom muito bonito, em couro, tá? Mostrando pra vocês aí os três apoios de braço, os três apoios de braço, os três apoios de cabeça, três e três cintos de três pontos também. Mostrando pra vocês aí os detalhes da frente. Tem couro aqui nessa parte. Multimídia da Chevrolet. Acondicionado do digital, ele é uma zona só. Campeão automático de seis marchas, tá? Que é o mesmo lado da Captiva e dos outros carros. Temos o volante muito bonito também. Com o nome da Chevrolet também. Ao lado a gente tem o detector de ponto cego. Muito legal. Vamos dizer aí os detalhes do Piscalerta e é isso. Tchau. Tchau. Tchau.